Mundo da Música, o canal dos paredões. Se você quiser o amor só do seu jeito, mesmo sem achar que é necessário o amor do você. Não sei se você percebeu, que eu já deixei de ser eu. Faz tempo, mas você não tá nem vendo, não tá nem vendo. Oi, que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos. Se o meu amor não é suficiente, ficar com o amor que você inventou da mente. Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos. Eu tô cansado de ver você, o meu pra sempre é de quem merecer. Eu tô cansado de ver você. O que é que eu mudo? 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 O que é que eu largue a bebida? O que é que eu largo tudo? Mesmo sem achar que é necessário, eu mudo por você. O que é que eu bote mais açúcar no meu meio? Se você quiser o amor só do seu jeito. Mesmo sem achar que é necessário, eu mudo por você. Não sei se você percebeu que eu já deixei de ser eu. Faz tempo, mas você não tá nem vendo. Não tá nem vendo. Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos. Se o meu amor não é suficiente. Ficar com amor que você inventou na mente. Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos. Eu tô cansado de ver você. O meu pra sempre é de quem merecer. Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos. Se o meu amor não é suficiente. Ficar com amor que você inventou na mente. Que amor é esse que você tá querendo? Quanto mais eu mudo, mais você gosta menos. Eu tô cansado de ver você. O meu pra sempre é de quem merecer. Se o meu amor não é suficiente. Se o meu amor não é suficiente. Ficar com amor que você inventou na mente. Eu tô cansado de ver você. O meu pra sempre é de quem merecer. E aí, meu sucesso é da Cida Cordeão falando de amor. Vai tocar no fundo do seu coração. Em nome da minha capa é Vê, doce. Uou! Ele é de Campo Sato do Ceará. Anunciei minha espora O veneno meu cavalo Já doei a minha bota Nunca mais um cúrgaro Porque ela me beijou Doeu, boba que eu chorou Bebeu Não sei quem mais sofreu Apoiado eu Sem ela Não monto mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Se ela na plateia Não monto mais na minha cela Não mando mais abrir cancela O boi não vai cair na faixa Se ela na plateia Anunciei minha espora Tô vendendo meu cavalo Já doei as minhas botas Nunca mais eu tô rogadou Porque ela me deixou Então eu, o vaqueiro, chorou Bebeu, não sei quem mais sofreu A boia doeu Se ela não monto mais na minha cela Não mando mais a briga cela O boi não vai cair na faixa Se ela na plateia Não monto mais na minha cela Não mando mais a briga cela O boi não vai cair na faixa Se ela na plateia Não, não, não E ela na plateia Não, 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 não E aí, do município de coração Você é Narciso do Correão Alô, Giovanni Gagos Sai do meio! Sai do meio! Cuida que hoje é pressão É viagem bagaceira A barra da pomada Revoada e bebedeira O paredão tocado Arrudeado de mulher Hoje eu amanheço Tirando leito de dano Viagem de bandeira De beijar pra ser amor Porque não tem limite E farra do interior Cuida que hoje é pressão É viagem bagaceira É barra da pomada Revoada e bebedeira O paredão tocando Arrudeado de mulher Hoje eu amanheço Tirando leito de dano Viagem de bandeira De beijar pra ser amor Não, 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 não E aí, do município de coração É viagem bagaceira A barra da pomada Revoada e bebedeira O paredão tocando Arrudeado de mulher Hoje eu amanheço Tirando leito de dano Viagem de bandeira De beijar pra ser amor Porque aqui não tem limite E farra do interior Ela é de sede Ela é de rosa Ela é de paraíso das brunas É na pegada do gol E aí, do município de dano Um litro de cachaça na mesa A lágrima cai no meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Quem vem com razão Peguei o caio e fui atrás Dizendo não, coração Dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já olhei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem Mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Um litro de cachaça na mesa A lágrima cai no meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Deimei com razão Peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração Dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já olhei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem Mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? 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 Já mandei mensagem Mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Parcerão estilizado Na pegada do Rude Me desculpa sei que é tarde eu te acordei Prometo que essa vai ser a ultima vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu sei que vai passar O que começa tem que terminar E eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beije o mundo inteiro pra te superar E eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você E eu vou te apagar Nem que eu beije o mundo inteiro pra te superar Me desculpa sei que é tarde eu te acordei Prometo que dessa vai ser a ultima vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar E eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beije o mundo inteiro pra te superar E eu vou te apagar Nem que eu beije o mundo inteiro pra te superar Eita gordinha aqui só Cê tá assim da palha ó O diferente dos rivais Show! Eu te avisei Que era mais fácil Neva no nosso sertão Do que você me tira do seu coração Que era mais fácil São Francisco congelar Do que você conseguiu me superar Achou que ia ser fácil Me tirar da sua mente Foi só beber pra saber Que esse seu passado ainda é presente Fala por aí que superou Que esqueceu meu beijo Para logo que tá feio Que onde tu tirou que muda Esquece vaqueiro Fala por aí que não me querem Pra ser seu brinquedo Para logo que tá feio Que onde tu tirou que muda Esquece vaqueiro Pra te revoltar É só eu instalar meus dedos Eu te avisei Eu te avisei Que era mais fácil Neva no nosso sertão Do que você me tira do seu coração Que era mais fácil São Francisco congelar Do que você conseguiu superar Eu te avisei Eu te avisei Que era mais fácil Para logo que tá feio, de onde tu tirou Deixa baixinho que eu vou cantar olhando agora com o sentimento na cara dela Fala por aí que superou, que esqueceu meu beijo Para logo que tá feio, de onde tu tirou, que mulher esquece vaqueiro Fala por aí que não me querem pra ser seu brinquedo Para logo que tá feio, de onde tu tirou, que mulher esquece vaqueiro Pra que vem voltar é só eu instalar meus dedos Ô meu parceiro, perfeitosa, pra dar as apostas, tamo junto irmão Chama do papete Em nome do aplicativo, pede aí Diferente dos iguais, cê tá assim, eu acordei ó Ô pra te ver voltar é só eu instalar meus dedos É o diferente dos iguais Olha lá que falaram mal de você E o beija nem quis saber Pô tava estampado na cara, mas eu cego não quis ver A bicha caiu, você me traiu, que raiva de você Eu não vou chorar nessa porra, eu vou viver Eu vou pro cabaré Oh, cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer, pode pagar pra ver Eu vou pro cabaré Ah, ah, ah 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 Estampado na cara, mas eu cego não quis ver Da pincha caiu, você me traiu, que raiva de você Eu não vou chorar nessa porra, eu vou viver Eu vou pro cabaré, com a cachaça e mulher Não quero mais saber de você, eu vou te esquecer Pode pagar pra ver, eu vou pro cabaré Forró, cachaça e mulher, e assim eu vou viver Pode pagar pra ver, eu vou pro cabaré Forró, cachaça e mulher, não quero mais saber de você Eu vou te esquecer, pode pagar pra ver, eu vou pro cabaré Alô, Vicente Floresta, Palácio Corraiva da Boi Alô, do Camelas, Homem de Ferec dos Iguais Alô, meu Piauí, alô, meu Piauí Seu amor do Caciso, do Apanhol Alô, Gigante Borba Brincar com o segmento é foda Achei que eu tirei o que tu fez da minha memória Agora deve estar sorrindo Mas tu brincou com o homem, tá achando que brincou com o homem Correndo a queijada no poquete da boiada Pois essa é minha vida e eu não troco nada Vou focar no esporte, vou ter mais dedicação Não vou participar, desiste junto do coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Sente junto o coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou dar tempo ao coração Olha, brincar com o segmento é foda Achei que eu tirei o que tu fez da minha memória Agora deve estar sorrindo Agora deve estar sorrindo Mas tu brincou com o homem, tá achando que brincou com o homem Vou levar a queijada, vou poquete da boiada Pois essa é minha vida e eu não troco nada Vou focar no esporte, vou ter mais dedicação Não vou participar, desiste junto do coração Mas é melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Sente junto o coração É melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou botar baixinho pra bateria morrida, entendeu? É melhor tu me evitar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou dar tempo ao coração Não aguento mais pressão Vai ser melhor tu me evitar Para de me procurar Para de me procurar Eu não aguento mais pressão Vou dar tempo ao coração Vou dar tempo ao coração Vou dar tempo ao coração Vou sozinho Vou sozinho Me joando, rapaz Em nome do aplicativo Pede aí O aplicativo mais pedido do estado em Pernambuco Pede aí, cara Ô, raparaparô Chama mesmo aqui na maniferenca os iguais Cê tá sim, vai guardando Autorizando o repertório, viu? Em nome da minha topa verde Em nome da capa joias 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 Oi, oi Sai do beijão Sai do beijão Você vai ler Que a saudade do rapido é bem mais forte Cada lembrança que cê tem vira uma doza E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia E a capa joias A capa joias A capa joias Eu digo assim Alô Tudo que eu sentia Tu diz que é foda Foi mas quando tu vê O vaqueiro Um com o outro a chorar Pra suas amigas Tu diz que eu ainda dou bola Mas na verdade Foi você quem me perdeu Não tem mais eu Não tem mais eu Meu coração é vida louca Ele só quer saber de eu Não tem mais 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 eu Queria eu que você fosse só mais um rolê Mas tô amando você, mulher da porra Queria eu que tu fosse essa menina de hoje Faz amor pra noite e depois passa Queria eu que você fosse só mais um rolê Tô amando você, mulher da porra Bolaçãozinho, bolaçãozinho Em nome da minha Top Aventus Alô Jovem Guedes Alô Rui Top Aventus Alô Jovem Guedes Meu coração é vida louca Ele só quer saber de regular Não para que tenha uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou bebê De zero a cem Queria eu que você fosse só mais um rolê Tô amando você, mulher da porra Oh 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 Mulher da porra Foi da ponteira até a faixa Passa um filme na cabeça Correndo longe do gado Dando volta errada E o boi não deita Se tu supeste o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro Ia se convencer E entender por que Que esse zero não foi o primeiro Tá sonhando com nosso filho raqueiro Casa de campo juntando o nosso dinheiro Casa comigo que eu divido os meus segredos É a princesa dos meus sonhos e meus desejos Tá sonhando com nosso filho raqueiro Casa de campo juntando o nosso dinheiro Casa comigo que eu divido os meus segredos É a princesa dos meus sonhos e meus desejos É a princesa dos meus sonhos e meus desejos E o boi não deita Se tu supeste o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro Tu ia se convencer Tu ia se convencer e entender por que Casa comigo que eu divido os meus segredos É a princesa dos meus sonhos e meus desejos Alô, meu padre, Júnior, Maranhão Amigo Pedro, Teitosa O brabo, César Costa, tudo junto Alô, José Mário, o prêmio do Vale Tamo junto, meu irmão O nome de Pede Aí O aplicativo de comida é mais diferente Nos iguais do estado do Pernambuco Pede Aí, vai Chama Narciso, rapazão Em nome da minha tapa é vento Em nome da tapa joys Sai do bem que nós tá passando Alô, parceiro, calau Alô, fruto, tapa joys Alô, neta, tapa joys Chama Alô, escavado Já é noite de novo E olha eu aqui Sobrefeito do álcool dentro do meu corpo Eu querendo você E você tá querendo milhares de outros Que são só outros Cama vazia Toda vez eu vou pra Paris Por tudo que ela fez, ninguém fez Eu quero mais um árduo Nas três Vazia Me sigo e tampia Teu amor cruel Me levou ao céu E me julgou de lá Eita coração idiota Os dois com o amor e o besta ainda Te quer de volta Tomando a marca e não se importa Eita coração idiota Os dois com o amor e o besta ainda Te quer de volta Tomando a marca e não se importa Eita coração idiota Eita coração idiota Cê tá assim da polió Falando de amor Cama vazia Cama vazia Tomando a marca e vou voltar pra ex Porque o que ela fez, ninguém fez Eu quero mais uma, duas, três Fazia Você foi tão fria Te quer de volta Eita coração idiota Tô amando a marca e não se importa Eita coração idiota 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 Eita sentimentos Chora não, tá jovem, Guedes Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorrando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Fora alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher Sou tal que é a nossa relação Pelo amor de Deus, se for em segurança Tira do seu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Jovem Porque tudo que o homem precisa Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que eu posso Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver você ouvindo Isso é preciso mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão amor se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olha pra mim Meu bem nunca te vira assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos não deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Eu não vi Não, não Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Fui desatento, meu amor Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ter em você o que mudou Isso é preciso mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate pé Mexe os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão amor se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olha pra mim Meu bem nunca te vira assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos não deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Eu não vi Não, não, não Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for Meu bem quando chegar Vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vir lá da quebrada Sorrindo coronada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é forte e tensada Às vezes tarada Tô lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada Na São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda partida Um planeta Desenhei com caneta Nós dois na pirineta Vermelha sangue e eu dito o que você disse As grandezinha e eu dito lá na madrugada Na marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando vir lá da quebrada Sorrindo coronada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é forte e tensada Às vezes tarada Tô lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Alô, meu amigo, um cria Tem que respeitar, viu? Respeita a caneta do homem Parabéns, meu irmão Não prometi que ia dar certo E o mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorrinho E disse a hora de você por eu Meu bem, quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Como vir lá da quebrada Sorrindo coronada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é forte e tensada Às vezes tarada Tô lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eu digo assim ó Rasgando as mãos Rasgando as cidades Toda na madrugada Rolando a marcha lenta E a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sumir Quando eu vim lá da quebrada Quando eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é forte e tensada Às vezes tarada Lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Mundo da Música O canal nos paredões O Fazendo Diferente Simbora Andrade Download Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do padrão Vinte de semana Agora é condição Pego meu repoco E ligo o som do paredão Dos meus stories Vou forçando o porcadão Tô na zoeira É cola que vem tomar mer E a parra tá boa Tá lotado de mulher Ô, 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 ô Tô na bagaceira Fim de semana chegou Ô, 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 ô Matupo arretado Que veio do interior Ô, 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 ô Tô na bagaceira Fim de semana chegou Ô, 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 ô Matupo arretado Que veio do interior Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do padrão Vinte de semana Agora é condição Pego meu repoco E ligo o som do paredão Dos meus stories Vou forçando o porcadão Tô na zoeira É cola que vem tomar mer E a parra tá boa Tá lotado de mulher Ô, 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 ô Tô na bagaceira Fim de semana chegou Ô, 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 ô Matupo arretado Que veio do interior Ô, 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 ô Tô na bagaceira Fim de semana chegou Ô, 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 ô Matupo arretado Que veio do interior Fim de semana постоян Oh, my God Eu járei Fim de semana